É isso rapaziada, eu estou aqui gravando o celular do meu pai, meu celular acabou esquentando muito, se eu ficar aqui no sol, ele começou a esquentar, meu celular vai parar. Então o primeiro tempo, esse primeiro tempo está 1x1 quem fez o gol, o Marcelinho e o Sky, e a Laranja Americano acabou fazendo o gol lá por quase 10 minutos e o jogo já está uns 24 minutos, então a gente parou bem antes. É isso aí, é isso que eu tenho sucesso, chegou aí, agora já assiste o nosso canal do Youtube, já compartilhe comigo, compartilhe com a família, manda nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Manda uma bola para o Ceará, bateu para o gol, tirou bem as águas, Rodrigo. Bolão na frente, Everton voltou aqui para o Diego, Matheusinho, Matheusinho está aí perdido, volta para o Everton, Everton aqui para o Luiz, Bolão na frente aqui para o Marcelinho Sky. Tá bom Luiz. Tá 1x1 o jogo, Bolão na frente, Bolão na frente, Rodrigo, tocou, focou para o Ceará, voltou, deu errado, porque ele acabou da atira do Laranja Americano. Valeu abaixo da Juiz. Valeu, tipo dois laranjas Americano. Vamos matarzinho, vamos matarzinho! Valeu, tipo dois laranjas Americano. Amei, tipo da laranja Americano. Acaboula, deu certo e escorregou. Não, não acabou não. Vamos aqui na cidade de Ibiporã, na Arena Altitude. Saiu o James, saiu Entrou o Heitor Mateuzinho Heitor Taca o Heitor, taca a bola o Heitor Bolão na frente para o Ceará Ceará está segurando Lateral Heitor Marcelinho, Marcelinho para o Ceará Tentou tocar, não conseguiu Taca a bola o Ceará, segurou Opa E o Juizão está dando a falta Está um a um Nosso jogo é a segunda rolada Da Liga Camisa 8 De sábado de 2020 Marcelinho Sky Luiz Diego, Diego, bolou aqui para o Ceará Opa E o Juizão está dando falta O que ele está dando? Está dando falta Está dando falta Para o time da Arranja Mecânica Não esquece de deixar seu like Não se deseja de compartilhar o nosso vídeo E também Já tem cartão amarelo Já tem cartão amarelo É falta da equipe da Laranja Mecânica É falta da equipe da Laranja Mecânica Está 1x1 Está 1x1 O Juizão está dando falta Está com a bola Bateu para o gol É o Everton Liga defesa do goleiro Everton Final de jogo Um para o amigo do samba Um para o Palavra Mecânica Há bem-teu Há bem-teu Na volta e estou de volta